São 11 horas e 42 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comidade sabe que agora a gente tem aí uma nova profissão no mercado, na internet, principalmente em redes sociais, que é o Digital Influencer. Acho que é mais ou menos isso, né, que se pronuncia, é assim que fala, né? Que é aquela pessoa que está nas redes sociais, que está na mídia, que está influenciando as pessoas. Seja com estilo de vida, de saúde, prática de esporte ou na alimentação, na moda, maquiagem, tudo isso. A Marcela Rosa e os cinegrafistas Gato Júnior e Davis Tavares fizeram uma série para a gente poder entender um pouquinho o que é o mundo dos blogueiros. E você acompanha a partir de agora o primeiro episódio dessa série, tem mais duas matérias. Então a gente vai acompanhar a primeira agora aqui, eu estou super curiosa para saber como é que ficou. E você aí de casa vai ver comigo. Vamos lá! Num mundo cada vez mais rápido, mais ligado às tecnologias, um clique pode definir preferências, escolhas e estilo de vida. É, você olha a foto, aí você vê que parece ser gostoso, fica com vontade, pergunta onde é e vai. Você então já foi influenciada digitalmente? Com certeza, a todo momento. Os ídolos, aqueles que eram admirados por milhares de pessoas até bem pouco tempo, eram inatingíveis. Artistas de TV, apresentadores, jogadores de futebol. Mas hoje, Sayuri Gonzaga segue a blogueira Carol Hayrish, uma das celebridades locais deste mundo digital. A diferença é que a seguidora mora a menos de 3 quilômetros da ídola. E mais, elas se falam sempre. Mensagem, estou sempre comentando nas fotos, sempre curtindo, estou sempre por dentro mesmo de tudo que ela faz. E ela responde? Responde sempre. A gente vem embora para o shopping para saber onde que ela está, onde que ela comprou, e aí se tiver a gente já leva e eu já digo para ela, se ela é aqui minha inspiração, foi tudo, já comprei. Os jovens, principalmente, são influenciados por personalidades locais. Os digital influencers anunciam e vendem de tudo, desde roupas até um estilo de vida. E tudo pela internet, o mercado que encontra nas redes sociais uma plataforma de venda. De acordo com o site Mail e Mensagens, em 2016, os setores que mais investiram em ações com digital influencers foram os de cuidados pessoais, indústria automotiva, alimentação, telefonia móvel e moda. E como tem moda nas redes sociais. Uma pesquisa feita pela agência McKinsey em Brasil, em 2010, apontou que esse tipo de marketing feito por meio da indução de influenciadores digitais é duas vezes mais eficaz nas vendas do que a publicidade tradicional. Agora isso em 2010, somam-se sete anos depois e milhões de novas pessoas online. Resultado? Esse mercado só cresceu. E quem são esses novos ídolos nascidos e criados no meio digital? Os blogueiros ou digital influencers, na maioria, são pessoas que estavam insatisfeitas com a profissão e resolveram mudar de vida. Encontraram na internet uma forma prazerosa de ganhar dinheiro. A Carol Hayres, que tá aqui do meu lado, já tem oito anos nesse mercado aí de influenciadora digital. Inclusive, trocou de profissão, né? Agora, Carol, as pessoas acham que é muito fácil fazer esse trabalho. Que é só ligar o celular e sair gravando e dando dicas. É uma profissão e dá trabalho. Dá trabalho. Você tem que se dedicar quase que integralmente. E você tem que sempre estar estudando, antenada, pra ver o que que tá na moda. Pra ter conteúdo interessante pras leitoras também. Então, você meio que não desliga, né? E até a sua vida pessoal acaba chamando muita atenção das pessoas. Carol Hayres é a mais antiga e respeitada blogueira de moda de Manaus. Há oito anos ela trabalha com o blog e as redes sociais. Há cinco passou a sobreviver só desse trabalho. Você pode ver na propaganda da televisão um artista, um ator, cantor, mas que é de fora. E você acha que isso é muito inacessível. Mas quando você vê alguém que é do seu bairro, da sua região, você sente mais prazer em seguir essa pessoa, né? Posso mostrar esse shampoo... Bruna Castro entendeu bem essa tendência do mercado. Trocou a faculdade de jornalismo pela de marketing. E o emprego com hora formal pela liberdade de trabalhar sem patrão. Além de moda, ela anuncia serviços e dá dicas de compras. São mais de 70 mil seguidores só no Instagram. Os meus seguidores, a maioria é mulher. Eu acho que 28% é homem, mais 70% é mulher. E a faixa etária é mais ou menos da minha idade. Eu tenho 28. Eu até uso isso para os meus clientes. Já é uma galera que já trabalha. Economicamente ativa. Exatamente. Então é uma galera que pode consumir. O mundo da moda é o que mais trabalha hoje com a divulgação por meio das redes sociais. Um bom exemplo é o das empresárias Gisele e Gislene Freitas. Elas só trabalham com blogueiras locais para impulsionar as vendas da boutique. E a gente costuma dizer que é benéfico para os dois lados, né? Tanto para a blogueira que consegue estar com a marca, divulgando a marca e também bem vestida, quanto para a gente. Ele é um marketing muito mais rápido. Então a credibilidade dela faz com que o teu produto gire. Se uma blogueira posta de manhã, provavelmente à tarde, o produto já esteja esgotado. Para os cientistas sociais, a influência digital é o novo que está se estabelecendo. E mudanças no comportamento do consumidor devem surgir ainda mais num futuro cada vez mais próximo. É um fenômeno que se apropria de outras mídias, jornal, televisão, coloca para si, distribui para as pessoas que estão próximas. Há um retorno imediato. Isso facilita a multiplicação da informação. É, o que vestimos, o que comemos e até o que pensamos pode ser influenciado digitalmente. Um poder que gera lucro e fama e tem mudado muitas vidas. E, gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Por que que, na minha opinião também, né, pessoal, as redes sociais, elas estão tão acessíveis e influenciando tanto a vida das pessoas? Porque elas estão o tempo todo à mão. Você está com o teu celular, que hoje em dia sempre é um smartphone, não interessa de qual marca seja, mas é um celular que você acessa o Instagram, acessa o Facebook, acessa o Snap, o Twitter. Então, você tem acesso direto a essas informações. Há uma comida legal, uma comida gostosa, uma comida fit, uma comida gorda. Há uma moda praia ou moda de trabalho ou moda noite. Dicas de maquiagem pra você levar pra faculdade ou levar pro seu ambiente de trabalho ou até mesmo pra uma festa à noite. Então, está tudo ali muito rápido, à mão, próximo de você. Então, as pessoas acessam rapidamente, já tem ali a informação que deseja e acaba realmente gerando um outro trabalho e criando um novo trabalho pra essas pessoas que hoje em dia vivem disso. Pesquisam, nada de dizer que são pessoas frutas, não são pessoas, imagina, são pessoas que pesquisam, são pessoas que se informam, são pessoas que sabem as últimas tendências do mercado, sabem o que vai ser lançado na próxima estação. Mesmo que Manaus aí só tenha duas estações, como o Jean Carlos disse, é só verão e primavera, né? A gente sabe muito bem que essas pessoas que trabalham na mídia e nas redes sociais, elas estão trazendo informação. E não adianta, nós estamos num mundo que nós precisamos saber o que vestir, no momento que vestir e onde vestir. Saber o que calçar e em que momento calçar. E principalmente ter ideias de maquiagem. Porque eu sempre digo uma coisa assim, eu realmente não acredito em mulheres feias, não tem mulher feia no mundo. Tem mulher que não está arrumada, que está largada, que está desleixada, mulher que não se cuida. Essa mulher, ela não se ama. Então ela acaba mostrando para o mundo um rosto que na realidade não existe. Então essas pessoas que você está acompanhando na reportagem da Marcela Rosa, mostram isso. Um mundo antenado com a moda, antenado com dicas de serviço e dicas de beleza e que dá muito trabalho. Que elas vivem de se informar. Amanhã você vai ver que muitos blogueiros vivem só de dar dicas de pratos em restaurantes e de como cozinhar. Uma nova profissão saborosa e que dá muito dinheiro, viu? Eu mesma, na hora que vou tentar comer alguma coisa aí fit, sempre dão uma olhadinha lá no Instagram, acompanhe algumas dicas. Eu mesma já postei, quem acompanha o meu Instagram, já postei. É uma panqueca que eu adoro, que é com banana e ovo, bem natural. Uma comida bem legal para se comer. Uma comida magra e que fica uma delícia. Vai só colocando recheio. Eu gosto muito com queijo cottage e morango, por exemplo. Adoro. Então você que tem do outro lado fica ligado que amanhã tem mais. E gente, olha, eu vou dizer para você. Nessa leva de internet, nessa leva de sites, nessa leva de ideias, tem um aplicativo que resolve aí, que promete resolver um velho problema. A falta de troco. Que coisa chata que é a gente ir lá comprar um produto, comprar alguma coisa em uma loja de conveniência, ou até mesmo no shopping ganhar bombom de troco. Não existe isso. O Código de Defesa do Consumidor proíbe terminantemente essa prática, mas a gente, para não se constranger, acaba aceitando. E a gente vai trazer para você, na reportagem, do Fred Rocha, como é que é que está funcionando esse aplicativo que promete resolver esse problema de falta de troco e resolver esse negócio de ganhar bombom como troco. Não está funcionando. Bora acompanhar aqui, Fred. Rafael trabalha como caixa. Ela sabe o quanto é difícil passar troco. Ainda mais no comércio, né, que a gente tem que dar sempre os trocados, porque na maioria das vezes a compra vem sempre quebrado. E a gente pede trocados justamente para facilitar o nosso troco. E ficar sem esses trocados é bem comum entre os consumidores. A senhora já passou por alguma situação que a senhora deu dinheiro e não teve troco e deixou para lá? Sim, já passei. Quem é que nunca passou, né? Mas que tal um aplicativo para resolver esse problema? Para você entender melhor, nós temos aqui uma situação hipotética. Eu tenho um produto que custa R$ 3,16. Eu vou pagá-lo com R$ 3,20. Eu teria que, teoricamente, ter de troco R$ 4. Mas e aí, você tem R$ 4 para mudar de troco? Não. Muitas vezes o cliente deixa isso passar, só que o aplicativo promete mudar essa situação. A partir de R$ 1,00 você já pode receber seu troco informando apenas o número do seu celular. Não tem cadastro, é uma coisa muito simples. Informou o número do celular para o caixa, o caixa já passa o troco para você. E olha o que é interessante, você não precisa ter o aplicativo instalado, pois você recebe um SMS na hora validando o recebimento do seu troco com o link para baixar o aplicativo. O aplicativo se chama Trocados e está disponível para celulares Android. E olha, essa inovação facilitou a vida dos operadores de caixas. Menos dor de cabeça para nós, é claro. Os consumidores, então, estão adorando a ideia. É válido, porque de centavo em centavo, a gente vai ter um bom desconto lá no final do mês, né? Por enquanto, 200 pessoas baixaram o aplicativo. Cinco lojas aqui da cidade já estão aceitando o app. Vale ressaltar que a partir de R$ 5,00 você pode transferir o dinheiro para a sua conta bancária ou comprar créditos para o celular. Mas os criadores do programa querem ir além. Pretendemos fazer recarga de carteirinha estudantil, cartão cidadão. Nós já começamos um diálogo também aí com o pessoal do Uber para comprar vale-presente, para quem não tem cartão de crédito, utilizar as viagens dessas inovações que estão chegando e com isso aproveitar a Trocados para fazer esse procedimento. Em breve, vai ser possível também fazer compras com o dinheiro acumulado no aplicativo. Você que é comerciante, se interessou? Veja o que precisa fazer. A primeira coisa é acessar o nosso site trocados.com.br e a partir desse momento o estabelecimento vai cadastrar uma conta em nosso site e depois ele vai ter que realizar um depósito de uma reserva de troco para ele ter troco para passar para os clientes. Essa reserva de troco pode ser de qualquer valor. Basta gerar um boleto e pagá-lo. Por exemplo, se for de 100 reais, 10% do dinheiro fica com os criadores do app e 90 reais é o troco que o comerciante vai ter para passar aos clientes. O comércio que tiver o app trocados não vai ter problema quando encontrar pela frente uma cliente como o Dona Adora Alice, porque ela não deixa passar nada. Se quer que a gente tenha que trocar para eles, eu não tenho. Aí faz o direito de trocar e eu quebro o dinheiro de volta por um centavo. Eu não gosto de deixar. E gente, aquela história, tem os amigos aí que compram e tudo, a gente conversando. Nós sempre temos esse hábito, né? Ah, são dois centavos só, vamos deixar para lá esses dois centavos? Porque senão a pessoa vai me chamar de mão de vaca, de muquirana, como diz lá no Nordeste Pirangueira, né? Que a pessoa que é subina dá dois cascavel no bolso, que o Ivan está aqui me ajudando. Então, aí a gente... Mas se a gente for olhar e prestar atenção que se você não tivesse um centavo para comprar o produto no supermercado, você não leva o produto. Se você não tiver lá, vai comprar uma lata de leite. A lata de leite custa R$13,43. Aí tu chega com R$13,40. Se a caixa quiser abrir mão, tudo bem. Mas a senhora vai dizer, não, não vou abrir mão, quero o dinheiro completo. Porque senão, no fim do dia, quem vai pagar sou eu. Você vai comprar o leite? Não vai. Então, o ideal realmente é que você ache um jeito de poder receber esse seu troco. Acumula tudo e depois começa a receber o seu troco. O diretor está dizendo aqui, de R$3,03... De R$1,01,00, diretor. Não vou nem para R$3,03, não. Ele está dizendo, de R$3,03,00, o empresário ganha muito dinheiro. De R$1,01,00, o empresário ganha muito dinheiro. Porque você imagina a rotatividade que tem em uma loja do centro da cidade, onde milhares de pessoas passam durante todo o dia e entram na loja e fazem várias compras. No fim do mês, quanto que esse empresário não acabou faturando por cada troco que ficou e que acabou não entregando para a pessoa que está trabalhando aí com o dinheiro. E você imagine só que esse aplicativo pode... Inclusive, esse aplicativo pode resolver problemas até do ônibus. Porque o troco também é um problema enorme no ônibus. Então, está na hora dos empresários encostarem aí nesses rapazes aí, nesse aplicativo, para tentar resolver também esse problema. Ainda mais que pode ser transferido esse crédito também para pagar a passagem de ônibus, para tudo isso. Então, fica ligado. O diretor falou uma coisa, vou falar rapidamente aqui. Ele também disse que o caixa não fica com dinheiro, porque funciona da seguinte forma. Em grandes lojas, faltou dinheiro, o caixa paga. Sobrou, fica para o empresário. E devolve para o empresário. Entendeu? Então, se sobrar dinheiro no caixa, não fica com o dono, não. Não fica com o caixa, não. Não fica com o empresário. E se faltar, ele paga também. Ele paga. 11 horas e 58 minutos. Vamos lá que chegou a hora de dar aquela dica para você que está aí do outro lado. Fica ligado aí e vem aqui comigo. Vem. Olha só, gente. Para acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o Imecap Hair. Com o Imecap Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava passando por graves problemas familiares. Daí eu percebi que meu cabelo estava caindo demais. Estavam aparecendo várias falhas. Foi quando meu cabeleireiro comentou do Imecap Hair cada intensa e por que eu não experimentava o tratamento. Eu comecei a usar o shampoo, a loção e a tomar as cápsulas. Em pouco tempo, meu cabelo parou de cair e voltou a crescer novamente. Imecap Hair cada intensa funciona mesmo. Viu aí? Não se deixe enganar com qualquer promessa, não. Só Imecap Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. Imecap Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, exige Imecap Hair. Imecap Hair está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Imecap Hair. São 11 horas e 59 minutos. Antes da gente entrar no horário político, que vai entrar 12 horas em ponto, deixa eu falar rapidamente aqui do Naoca Restaurante, que a gente tem para você aqui do outro lado, que são R$ 100. Fica ligado, porque você vai ter R$ 100 de almoço no Naoca Restaurante. Mas agora a gente vai para o horário político rapidinho, são só 10 minutos. Daqui a pouquinho a gente se vê aqui no nosso programa da comunidade. Enquanto isso, vai ligando, 3307-3950, para quando eu ligar para você, você não dizer alô, você vai dizer Naoca Restaurante. A gente vai, mas volta já já. Liga para a gente, 3307-3950, Naoca Restaurante.